Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os colecionáveis em casa Akazaka, melhor dizendo Então assim galera, nessa localização que vocês estão vendo aqui A gente vai encontrar esse gato, bora lá pegar ele, beleza? Então, vamos passar aqui pela frente, vamos encontrar aqui essa casa, vamos subir, nada demais E vocês vão encontrar aqui o gato na frente, vamos pular aqui para o outro lado Olha o bichinho Vou pegar, tranquilo? Bora para o próximo Galera, se vocês quiserem outros colecionáveis, eu estou fazendo de todo o jogo Se vocês estiverem procurando por algum, digam que eu coloco na descrição para vocês, tranquilo? Então, nessa localização que vocês estão vendo aqui, vamos avançar aqui em frente Vamos virar aqui à direita, a gente tem esse templo Beleza, é mais um Bora para o próximo O nosso próximo galera, vai estar nessa location que vocês estão vendo aqui Bora lá Vamos pegar esse aqui Então, vamos subir Agora é ali para frente que a gente vai Engraçado que o cavalo não entra, né? E pronto, lugar emblemático visitado Depois, para além disso, a gente vai continuar aqui em frente E vocês têm aqui essa bandeira Dois em um Beleza, vamos continuar então Nessa localização que vocês estão vendo aqui Bora até lá A gente tem aqui um gatinho Então Vamos virar aqui à esquerda E até aqui o gato Bem simples Bora para o nosso próximo O nosso próximo galera, vai estar nessa localização aqui Vocês estão vendo? Ok Bora lá pegar Vai ser esse baú do tesouro que está aqui na frente Então Vocês já sabem como é que é Se você tentar entrar naquela porta Vocês não conseguem Então a gente vai ter que vir aqui por cima Mais um E agora a gente pula para aqui Para o lado E tem essa entrada aqui na janela Beleza Agora Vamos descer Destrancamos aqui essa porta E a gente pega o baú que vai estar aqui do lado Esse aqui Beleza Bora para o nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nessa localização que eu estou mostrando aqui a vocês Bora até lá A gente vai vir até aqui Na frente Então basicamente a gente vai ter que enfrentar aqui os inimigos E libertar aqui essa área Tranquilo? Então é isso aí pessoal Vou deixar aqui rodando para vocês Se vocês quiserem ver como é que foi feito Tamo junto Até o próximo Valeu E assim E aí Nicolai Eu Ah Ah